No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar e usar o aplicativo do Gov.br no celular. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como fazer a instalação do aplicativo do Gov.br. Vou te mostrar todo o processo que vocês precisam saber sobre esse aplicativo. Antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever, também deixar o seu like. Lembrando que a sua inscrição é muito importante aqui para o nosso canal, está crescendo cada vez mais. Vamos lá, a primeira coisa que você vai precisar fazer para ter o aplicativo do Gov.br no seu aparelho é você acessar através da Apple Store. Lembrando que esse aplicativo está disponível para Android e iOS, então você consegue fazer a instalação dele em qualquer um desses aparelhos. Aqui no nosso caso, eu vou entrar dentro da Apple Store, você vai vir no campo de busca e vai digitar pelo nome do aplicativo. Então eu vou colocar aqui Gov.br. Digitou dessa forma, ele já vai trazer o aplicativo aqui para vocês. Então se você observar, está aqui o aplicativo na área de trabalho. Então é um aplicativo com uma avaliação de 4.8. Essa é uma avaliação bastante positiva, principalmente para a categoria desse aplicativo, além também de ser um app de classificação livre. E aqui ele ocupa também a posição de número 2 na categoria de utilidades. Vamos voltar aqui, você também tem o tamanho do aplicativo, ele ocupa apenas 97 MB, ou seja, você vai conseguir instalar ele em qualquer aparelho celular que você estiver usando. Então você consegue instalar ele de forma tranquila. Você também tem uma prévia de como é o aplicativo por dentro, e eu vou abrir o aplicativo aqui junto com vocês para mostrar também algumas opções. Basicamente, dentro desse aplicativo do Gov.br, que é o cadastro único aí do governo, você vai ter diversas informações, tá? Só que para você acessar essas informações, você precisa aumentar o nível de segurança da sua conta. Então você tem vários níveis, o prata, o ouro, tem vários níveis ali que você pode estar configurando, tá? Então eu vou passar aqui mais para o lado para vocês verem. Ele traz também todos os seus dados ali, vai estar disponível para vocês. E ele mostra aqui também CPF e CNH digital, que você pode estar consultando através do aplicativo, tá? Bom, download do app concluído no nosso celular. O próximo passo é você abrir o aplicativo. Lembrando que esse app vai ficar na área de trabalho, então se você voltar aqui, ele vai aparecer aqui o aplicativo para vocês. Inclusive, eu já tenho ele instalado. Então está aqui o aplicativo, como vocês podem ver. E você vai clicar em cima do aplicativo para poder abrir com algumas opções, tá? Aqui ele já vai tentar fazer o login. No caso, ele não conseguiu. Você tem aqui duas opções. A primeira é fazer o login através do QR Code. E a segunda é entrar com o gov.br. Então você clica nessa opção. Ele vai direcionar vocês para esse outro site aqui, para essa outra tela, que é o site do próprio gov aqui, como vocês podem ver. E a partir daqui, pessoal, você vai precisar colocar o seu CPF, preencher o CPF e clica no campo Continuar. A partir desse momento, ele vai pesquisar na base deles, né? E vai identificar se você tem um cadastro ou não. Se você tiver esse cadastro e não lembra qual que é a sua senha, você pode recuperar a senha através do e-mail ou através do seu celular também, recebendo um código de verificação. Se você não tiver um cadastro, você vai seguir para a etapa de cadastro, onde você vai preencher nome completo, endereço de e-mail, número de telefone, data de nascimento. São esses dados básicos que você vai precisar estar preenchendo para estar criando a sua conta. Fazendo isso, você já vai ter acesso ao aplicativo, beleza? Bom, basicamente esse é o processo que vocês vão precisar seguir. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. Não esquece de se inscrever, de também deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.